Música Olá, confira os principais destaques da sessão desta quinta-feira, dia 9 de julho. Os vereadores aprovaram duas moções, uma de autoria do vereador João Chaves. Essa moção era para parabenizar a empresa Sinalcar Reparos Automotivos. Pelos 20 anos de atividades aqui em Santa Maria. A outra moção, de autoria do vereador Valdir Oliveira, também foi aprovada. Essa moção é de apoio ao Movimento por Justiça para Gustavo Amaral, um engenheiro elétrico aqui de Santa Maria, que foi morto em uma operação policial. Continue acompanhando as notícias da Câmara no canal 18.2 e nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto